E Coria está chegando e no vídeo de hoje eu convidei uma galera muito especial pra me ajudar a fazer um conteúdo pra vocês sobre o que esperar dessa nova coleção. Lembrando que amanhã, dia 2, vai começar os spoilers, a gente vai analisar ao vivo aí junto com o vídeo da Wizards às 11 horas da manhã, tá? Lá na twitch.tv barra diário planinauta, todas as novidades, o clipe de lançamento, o trailer de lançamento, os primeiros spoilers, e aqui no canal também a gente vai ter análise diária dos spoilers e das novidades. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vai dar uma moral muito grande aqui pra esse produtor de conteúdo humilde. Se você não segue a gente lá na twitch.tv barra diário planinauta, siga também que a gente está fazendo lives diariamente a partir das 9 e meia da manhã até 1 hora da tarde, jogando arena, jogando alguns outros jogos, interagindo muito com vocês. E isso tudo ajuda muito o nosso trabalho aí a continuar, principalmente em tempos aí de crise, né, galera? Bem, como eu falei, dia 2 começam os previews, dia 10 de abril termina, dia 15 de abril vai ser lançado o jogo no MTG Arena, vai ser lançada a nova edição no MTG Arena e lá em 15 de maio é a previsão do lançamento aqui no ocidente, né, aqui no Brasil pelo menos. Vamos ver se até lá a gente consegue superar ou melhorar um pouco aí essa crise. E no vídeo de hoje, como eu já falei, eu convidei pessoas especiais, amigos, produtores de conteúdo, pessoas aí que são bastante conhecidas da comunidade. Alguns estão começando agora, então eu gostaria muito que vocês conhecessem o trabalho dessas pessoas. Eles me ajudaram aqui, eu perguntei pra eles o que que eles esperam, qual é um chute, né, uma expectativa, alguma coisa que eles acham que vai sair nessa coleção. Eles me mandaram o vídeo e eu achei sensacional, tem vários chutes interessantes. E vamos ver agora, eu quero saber o que que vocês acham desses palpites dessa galera. Vamos lá! Tal qual os lutadores da Lissa em Investida, os pretores de Nova Firexia e os dinossauros anciãos, anciães, anciões, os dinossauros de Ixalan, eu prevejo que em Icória nós teremos um ciclo de cinco criaturas lendárias monocoloridas. Quatro delas não vão ver jogo nenhum em nenhum formato construído, mas todas as cinco vão ser brilhantes em Commander. Fala aí, Tiagão, beleza? Cara, vamos lá. Vamos tentar dar algum palpite aqui, né, em relação à Icória. Nós estamos num cenário muito nebuloso, nós não temos muitas informações sobre a coleção no momento, mas nós temos, entretanto, uma frase que a Wizard soltou recentemente, que numa tradução livre seria algo em torno de Nesse plano gigantesco de criaturas poderosíssimas é comer ou ser comido. Então, o meu palpite é que nós tenhamos alguma mecânica, provavelmente, bastante presente em criaturas que tem a relação, que usa a relação dessas duas criaturas. Então, talvez de uma criatura sua e de uma criatura do oponente. Então, sei lá, quando a sua criatura entra em campo, se o oponente controla uma criatura maior ou menor, ou de um tipo de criatura A, tipo de criatura B, alguma coisa acontece. Então, se for um cenário bom pra você, você compra carta, a criatura ganha marcador, você ganha vida, enfim. Ou se for um cenário ruim, você sacrifica a criatura, ela entra menor, você descarta cartas, algo ruim acontece, né. Então, talvez tenha essa relação aí de presa e predador. Não sei exatamente como isso funcionaria, mas esse é o meu palpite. Eu acho que nós teremos alguma coisa, porque como a gente só tem bichão, talvez seja alguma coisa, tipo, ah, é o meu bichão aqui, ele é dessa forma. Ah, não, o meu é dessa forma aqui. Então, nesse pedra, papel e tesoura, o seu cara ganha e ele ganha algum bônus. Eu acho que seria alguma coisa nessa pegada aí, beleza? Podemos estar muito errados, mas é o meu palpite. Valeu aí, Thiagão. Abraço. Fala, galera, do canal Diário Plano em Alta. Tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Toretto. Muito obrigado, Thiago, pelo convite, né, pra essa aposta. Cara, então, eu tô apostando nessa nova coleção Ikiora e realmente eu quero muito, muito, muito que voltasse a mecânica de metamorfose, né, porque é uma mecânica que combina muito com o tipo de criatura que vai vindo. São só criatura bruta, né, só bicho gigante. Então, seria muito legal você fazer um coelhinho e esse coelhinho virar um enorme bicho monstruoso, arrancador de cabeça. Seria sensacional. Então, realmente, eu aposto nisso. E também eu vou deixar um adendo aqui, né, uma coisa que eu também queria, que também combina com a coleção de Ikiora. É um plano em alta aí, que eu gosto muito, né, vou falar pra vocês que eu realmente, eu o amo, né, pela sua sagacidade, sua monstruosidade, né. Garrucão, Garrucão seria muito bacana ele aparecer em Ikiora. Tá certo que tem umas paradas com praia, uns bichos gigantes, mas a floresta deve estar gigante. E eu queria muito, muito mesmo que aparecesse o Garruc, né, mas a gente sabe que é bem difícil. Talvez vá aparecer algum plano em alta novo, mas a Vivem já tá, né, vazou algumas coisas aí e a Vivem tá como a plano em alta verde. Vamos ver se em algum Golgari apareça o Garrucão, né, saudades, Garrucão. Garrucão é bom. Quem não gosta do Garruc, velho? Tem que gostar, ele é muito bom. Então é isso. A minha aposta vai na mecânica de metamorfose e o adendo que eu deixo, e é uma saudade, acho que é uma preferência de muitos jogadores de Magic, que aparecesse também o Garrucão, né. Então é isso, galera. Espero que a gente ganhe, né. Que a gente ganhe essa aposta. Mas seria muito legal aparecer a metamorfose e o Garrucão. Então, Thiago, obrigado pelo convite. Galera do Diário Plano em alta, eu espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem, né, porque a comunidade precisa disso. A gente é uma das comunidades de Magic que mais constrói conteúdo, e só conteúdo massa. Preview, a gente faz os mais legais. Então, espero que vocês compartilhem isso, que fique legal, né, porque a gente faz o possível pra ficar bem bacana. Então é isso, galera. Aquele abraço do Toretto e dá uma passadinha lá no canal. Mais um Draw, né, que é o meu canalzinho. É canal pequeno, mas é bem legal. Então, a gente aguarda a Ikiora e metamorfose, vem com tudo. Aquele abraço do Toretto e falou. O que eu espero de Ikoria? Bem, é lógico que a gente já sabe que vai ter bichão. É lógico que a gente já sabe que vai ser uma coleção bem parecida, bem proeminente em Commander. A gente já sabe que vai ter a mecânica de mutação, né, que já foi meio que falado e tal. Mas o que eu esperava de verdade, o que eu queria de verdade, de verdade, é duas habilidades que eu queria muito que voltassem. Uma delas poderia até voltar porque tem tudo a ver com a mecânica, com o flavor de Ikoria. A primeira é amplificar. A habilidade de amplificar é basicamente a seguinte, quando você baixa uma criatura, você pode revelar a sua mão e mostrar quantas criaturas que tem, que tem o mesmo tipo daquela criatura que você baixou. Se, pra cada criatura que você revelar, você coloca o marcador mais um, mais um, naquela criatura que está na mesa. É uma habilidade bobinha? É, mas eu acho que seria muito legal pra um tema tribal. E a segunda, que eu queria muito, porque muda muito a ideia, muda muito o flavor do combate, muda muito o rolê do combate, é provocar. Provocar é uma habilidade de criatura, que basicamente quando você tem uma criatura com provocar, ela pode escolher um defensor. Aí esse defensor desvira e é obrigado a defender a criatura que tem por provocar. Mudaria pouco as estratégias de combate? Então, é o que eu espero de Ikoria. Tem poucas esperanças, mas eu queria muito, né? Eu queria muito que voltasse aí, né? Seria muito legal. Então, é isso aí. Valeu e em pé. Salve, salve, rapaziada das cartinhas do meu Brasil, aquele Erson Mattenhauer. E cara, é um prazer estar aqui para dizer pra vocês o que eu acho do que vem por aí em Ikoria, neste futuro de gigantes. E é isso, o que eu sei que vem por aí em Ikoria, né? Vai ser uma edição onde vamos ter muitas interações com criaturas muito grandes. Então, esperem gigantes e colossos e principalmente behemoths à volta deles, porque estamos no Lair of Behemoths, né? Então, vai ser basicamente isso. Eu sei pelo meu spoiler da volta de uma habilidade antiga. Então, vocês não perdem por esperar dia 6 de março. Dentro do meu spoiler vai ter... Claro que vão ter spoilers antes, né? Os spoilers começam em abril. Eu tô falando em março. Por que eu tô falando em março? É em abril, é dia 3 de abril. Vão ter outros spoilers que já vão mostrar essa habilidade antes, mas, graças a Deus, eu já sei disso. E eu posso te dizer que, pelo menos, essa habilidade mais antiga estará de volta e é algo que vem lá detrás dos confins do Magic the Gathering. Então, vocês não perdem por esperar. E para a rapaziada que gosta de Commander, gente, vem muita coisa bacana, tá? Vai vir uma edição especial aí para a rapaziada que gosta de Commander. Vão vir flavors direcionados para o Commander. Eu, que virei um mezeiro, um apreciador do Commander, já estou muito empolgado e não vejo a hora de poder mostrar essas novidades para todos vocês aí desse meu Brasil, certo? Então, um beijo e nos vemos na Terra dos Gigantes. E, cara, vem chumbo grosso aí, hein? Vocês não perdem por esperar. E aí, pessoal, aqui é o Rafa do canal Fagulhando, o Real Nicol Bolas. E as minhas apostas para a Ikória são que a gente vai ver uma criatura que vai ser um tuba-urso-caré. Ou seja, um tubarão-urso e jacaré. Para a Lore, eu acho que a Vivian vai encontrar um novo Planiswalker que não vai estar entendendo nada que ela vai estar fazendo e vai tentar parar ela de alguma maneira, de roubar as essências das criaturas com o arco bestial. E eu acredito, fielmente, que nós vamos ver, por exemplo, ursos-montanha ou ursos-floresta e tigres-planícies e tubarões-ilha. Não sei. É isso que eu estou apostando para a Ikória, a Terra dos Colossos. Fala, Tiagão. Fala, pessoal do Diário Planirnalta. Primeiro, muito obrigado aí para convidar a gente para fazer parte aí desta especulação, né? Desta hype aí de Ikória. Para a gente pensar aqui no que a gente pode esperar dessa coleção. Eu fiz um vídeo para o Café Com Magic. Vai estar saindo também. Provavelmente quando esse vídeo sair aqui no Diário Planirnalta vai estar lá. Então dá um pulo. Se inscreve lá no canal Café Com Magic, se você não conhece. Nos acompanha nas redes sociais também. E eu fiz uma análise sobre a mecânica. A mecânica dessa coleção, que é de ter bichões, nós vamos ter a mecânica de Mutate, né? Algo de mutação, mutacionar. A gente não sabe ainda como que vai ser traduzido. Provavelmente quando esse vídeo sair aqui a gente já vai saber qual que é o nome que foi dado em português. Mas eu andei fazendo uma pesquisa. Mutate aparece pela primeira vez em Unstable, numa carta Surgeon General Commander, né? Então ela aparece como sendo equivalente a você encantar uma criatura ou você fazer o Augment, que é juntar duas criaturas, né? Você tem uma criatura hospedeira, um host, e você faz o Augment no hospedeiro, aumentando aí as características dessa carta. E eu acho que a mecânica de mutacionar deve ir muito por essa linha. Então eu acredito que nessa coleção a gente vai poder misturar as criaturas, né? Então eu acho que pegando essa ideia do Augment, né? Desse conjunto aí de cartas que a gente teve em Unstable. E essa dica, né? Dessa carta aí do Ser de região. Eu acho que a gente pode chutar como funcionaria a mecânica. E esse é o meu chute. Eu acho que vai ser uma mecânica ativada. Você vai ter um custo. E aí você exila um card de criatura da mão do cemitério. E você faz com que a criatura-alvo que esteja no campo de batalha ganhe o poder, a resistência, a habilidade e os tipos de criatura desse card exilado. Pra mim faria todo o sentido se a mecânica de Mutate seguisse mais ou menos por essa linha. E esse é o meu chute. Agora eu vou falar um pouquinho de referências aqui que eu acho que como tem bichões pra caramba, né? A gente lembra logo de, sei lá, Círculo de Fogo, né? Pacific Rim. Mas temos os clássicos que a gente não pode esquecer. Por exemplo, Godzilla. Saiu, rolou até umas cartas aí que seriam cartas promocionais que faziam referência ao Godzilla. Eu acho que faz todo sentido alguma referência dentro de Ikória relacionado a Godzilla e aos outros monstros que envolvem esse multiverso. Falando também, eu acho que faz todo sentido a gente ter o King Kong. Claro, né? Um macacão aí gigantesco. E também teremos muitas referências a dinossauros e a Jurassic Park. E aí eu andei pensando também em algumas referências que a gente poderia ter, alguns reprintes que a gente poderia ter que fariam todo sentido nesse mundo aí de bichões de Ikória. Duas coisas que eu pensei. Craterhoof, Behemoth. E temos também Tarmogoyf. Um Stample aí que eu acho que faz muito sentido. Tudo bem que o verde atualmente no Standard está bem forte, né? A gente teve até um fake que rodou aí as redes sociais que seria o Tarmogoyf com uma arte alterada. Uma fanart que ficou muito legal. Realmente eu quase acreditei que a gente teria o Tarmogoyf, mas não custa sonhar. Quem sabe a gente não tenha aí pra felicidade de muitos aí. E a besta que não pode faltar em Ikória, que eu tenho certeza que vai ser reprintada nessa coleção, é Vizedrix. Não existe besta mais icônica do que esta besta azul. Ouça o que eu estou falando. Vizedrix vai estar em Ikória. Outra carta exclusiva aqui que eu tenho certeza que vai estar nesta coleção. E esta carta é, sem dúvida nenhuma, a excelente bocarra sinistra colossal. Por essa vocês não esperavam. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Tudo de bom aí pro Tiagão e pro pessoal do Diário Planinalta. Até mais. Olá, eu sou o Renan do Atog de Toga. Eu vim aqui a pedido do Tiago do Diário Planinalta que nos perguntou quais as nossas impressões, quais as nossas previsões para a nova série que está chegando. Ikória. Lair of Behemoths. Com esse nome a gente não pode esperar outra coisa senão bichos grandes. Não espero nada diferente de um monte de dinossauros, leviatã, bestas, bichos 1010. É isso que a gente espera ver. Para colocar essa quantidade de criaturas enormes na mesa, a gente precisa ter uma boa qualidade de ramp. Então, é o que a gente espera ver nessa série também. Ramps de qualidade. Seja na forma de instantâneas, feitiços. E também, por que não, Mana Dorks. De preferência, Mana Dorks aí de custo 1. Quem sabe Birds of Paradise eu não volto. Em relação a habilidades e mecânicas, seria muito legal se a gente conseguisse ver de novo a monstruosidade. Ela é original lá da época de Teros, mas que ela tem toda a cara. Ela combina direitinho com essa nova filosofia, essa nova série de Ikória. Quem sabe a gente não vê também. Provavelmente, a cor verde deve ser uma cor bem beneficiada. A gente pensa em agressividade, bichos, a gente não tem como pensar em outra cor. E em relação a uma guilda, na verdade, um fragmento, acredito que Naya deve ser bem beneficiada também. Então, as criaturas, as permanentes de custo verde, branco e vermelho devem estar bem fortes nessa série. Quem sabe um planinata nessas cores. Está faltando ainda. E é isso, Thiago. Em nome da equipe, agradeço a lembrança. E vamos ver quais dessas previsões a gente consegue acertar. Um abraço. Salve, salve, planinata. Salve, salve, Thiago. Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Aqui quem fala é o Henrique, da Blacker Lotus. Eu estou aqui para dar um pitaquinho a respeito do que eu acho que a gente pode esperar aqui em Cória. Eu estou muito empolgado com essa parada dos bichões. Isso me remete a uma fase em que eu comecei a jogar Magic. Eu comecei a jogar Magic lá no bloco de Odisseia. E logo que eu comecei a jogar nesse bloco, saiu o próximo bloco, que foi o bloco de Investida. E Investida teve toda aquela parada da lore, do Mirai, entrando em conexão com a Floresta de Crosa, rolando aquelas mutações loucas, aquelas bestas absurdas. E a primeira coisa que Cória me fez lembrar foi de uma mecânica muito irada que teve em Legiões, se não me engano, que foi a habilidade de amplificar. Que foi aí uma mecânica maravilhosa e que eu gostei muito de jogar também por fato dela ser tribal. Para quem não conhece, amplificar essa mecânica que faz com que você consiga fazer a criatura crescer de forma tribal, que tem tudo a ver com essa mecânica dos monstros de Cória. A gente tem amplificar em vários tipos de criatura. Se eu não me engano, na época de Legiões a gente teve essas bestas que podiam amplificar. E também tinha zumbis e alguma coisa na cor branca que aí é demais para a minha cabeça. Mas a gente teve depois um dragão lançado para amplificar, a gente tem uma edição de commander e tal. E essa mecânica poderia voltar. Saíram pouquíssimos cartas com amplificar e Legiões. Foram poucos mesmo. Acho que dá para contar nos dedos, pessoal. E seria muito legal ver essa habilidade voltando agora. Bom, para quem não conhece a amplificar tem aí na tela, essa habilidade maravilhosa que quando essa carta entra em jogo você vai poder revelar cartas da mão ali do tipo e você vai colocar o marcador mais ou menos que você cresça. lógico que o amplificar nesse caso ele tinha 1, 2, 3, 4 e aí quanto maior o volume do amplificar o mais forte que ele trificava. Tinha uma carta que era maravilhosa amplificar 3 o bicho entrava muito parrudo, muito gigante. Então, isso que eu gostaria de ver em Corea. Talvez um saudosismo aí nesse quesito lore barra mecânicas que a gente já teve no passado acho que seria bem divertido a gente ter um quesito saudosista de volta. a gente passou por épocas aí do Magic com isso, teve dominária grande volta de dominária depois de Guerra da Centelha aparecendo vários Planets Walkers teve muita coisa legal muito fanservice acho que alguma coisa talvez aí pra gente nesse quesito das bestas dos bichões seria bem legal e acho que o mecanismo do amplificar tem tudo a ver com isso. Beleza? Então valeu Thiago obrigado pelo espaço tamo junto aquele abraço valeu galera e vocês aí o que vocês estão esperando de Corea? Deixem nos comentários valeu! É galera são muitos palpites bons muita gente apostando em bichão apostando em mecânicas que dão essas vantagens pra bichos grandes monstruosidade enfim várias mecânicas interessantes que o pessoal tá querendo que volte a maioria delas também eu curto bastante o pessoal comentou em particular eu gostei muito do pitaco do Elba de que vai ter uma lendária em cada cor e todas elas vão jogar muito no commander acho que é um bom palpite acho que é um bom chute e acho que ele é o que mais tem chance de acertar aí agora eu quero saber de vocês quais deles vocês acham que tem mais chance de acertar qual que vocês acharam o melhor palpite entre eles só que não é só isso eu também botei lá no Twitter no dia underline planinauta o Twitter aqui do canal meu Twitter é para o pessoal da palpite lá também e algumas pessoas mandaram alguns palpites vamos ver os palpites da galera talvez o seu palpite esteja entre esses aí e eu vou analisar agora para dar a minha opinião sobre palpite de cada um vamos ver o Raulino mandou mecânica de proliferar voltando ter bastante importância por conta dos novos marcadores só espero que não volte infect Raulino eu concordo com você eu também acredito que vai ter uma certa importância essa mecânica de marcador mas assim acho difícil difícil a Wizards voltar com infect principalmente se a gente não tiver lá perto dos firexianos o Lazy Guga mandou aposto que é uma coleção sem ciclos de lentes raros olha essa é uma boa aposta a maioria das coleções ultimamente agora tem vindo com ciclo de lentes raros essa coleção nova me parece que é um plano que talvez lembre um pouco a indicar na questão de ter muita mana enfim eu acho difícil não ter além de raro nessa coleção mas se você acertar a Lazy Guga você vai ter mandado bem pra caramba o River mandou assim quero horsemanship e anulação branca eu acho que já tá bom de anulação no T2 acho que já tá bom de anulação no Magic anulação branca não pelo amor de Deus pelo amor de Deus a Debbie mandou assim eu fico pensando se ter algum tipo de mecânica igual a de dupla face é a única coisa que eu consigo pensar sobre a Lore eu acho que alguém está influenciando para que os bichos fiquem agressivos até mesmo os mais calmos isso está afetando o plano cara nessa sua opinião sobre a Lore eu acho que foi um chute muito bom muito bom inclusive bem provável que seja de repente talvez algum artefato talvez algum planus walker o que será que tá afetando os bichos bem provável que você tenha dado um chute certeiro aí Debbie só que será que a gente vai conseguir ver isso dentro da coleção em forma de carta será que a Lore dessa vez vai agradar a galera não sei fica aí a pergunta vamos descobrir nos próximos semanas o Rafa Zayz do formato for fun mandou aqui lobo lendário e aterragem olha lobo lendário eu acredito que vai ter essa é uma coleção que aparentemente está vindo muito forte para também para o commander no próprio pré-release a gente teria ou vai ter ainda não sei kit de commander para a galera jogar o pré-release então eu acredito que Icore vai ser uma coleção muito forte nessa parte de commander e lobo lendário eu acho que a chance de vir é muito grande agora aterragem eu não tenho certeza para quem não sabe aterragem é uma mecânica desindicar dos dois planos dos planos de coleções desindicar que tiveram teve aterragem que se eu não me engano é conhecido como landfall quando você baixa um terreno acontece alguma coisa desencadeia uma habilidade eu acho que por a gente desindicar no final do ano é muito provável que essa mecânica volte no final do ano se voltar agora eu vou achar bem curioso não acho que seja impossível como eu falei eu acho que esse plano tem muito a ver com mana então eu acho que os terrenos sim vão ser algo importante nesse plano mas sinceramente eu não acho que essa mecânica vai voltar agora em Iquoria não o Gustavo mandou sou novo no Magic então é até difícil especular mas só pra brincar eu acho que vai lançar alguma carta que tenha muita sinergia com o Monohed só pra te deixar mais nervoso Gustavo é bem provável Gustavo é bem provável o Montanha mandou assim ó chuta um dinossauro de cinco cores ou uma mecânica que permita que isso ocorra eu tô achando que vai vir um dinossauro aí muita gente tá achando que vai voltar alguns dinossauros de Ixalan muita gente falou sobre Galta eu particularmente não acho porque Galta teria que ser plenizual que é pra aparecer em Corea a não ser que seja um primo sei lá enfim a não ser que Corea seja um plano sei lá irmão de Ixalan enfim não sei mas eu acredito que tem grande chance de vir dinossauros e eu acho que se vier dinossauros com certeza tem que ter um dinossauro de cinco cores aquele que vai ser o comandante né da galera o Rodrigo Lopes mandou um Goif ia ser bem legal olha eu particularmente não acho que um Goif prejudicaria tanto ter dois assim pra quem não conhece o Goif é uma carta muito forte ele joga no Modern ele já teve altos e baixos mas sempre foi uma carta muito cara já chegou a bater mais de 500 reais não sei exatamente quanto tá agora mas acho que no T2 seria bem interessante ele ser reprintado pra gente ver como seria o Power Level né dessa criatura que é um Lure Goif é uma besta é um troço também que ele parece que mexe muito com o terreno né pelas ilustrações que ele tem é e enfim acho que seria bem legal acho que traria uma diferenciação assim pro T2 de uma nova mecânica de ter que lidar com o cemitério e eu acho que de quebra ele talvez deixaria essa carta um pouco mais barata eu só não sei o quanto ele influenciaria no Pioneer e se isso seria muito prejudicial mas eu gosto desse chute eu gostaria de ver isso também bem galera é isso esse foi o nosso vídeo sobre Palpite para Ecorea Terra de Colossos essa coleção que vai ser lançada aí ainda no final do mês do MTG Arena e no começo do mês que vem aí aqui no Brasil eu espero que vocês tenham curtido eu queria muito muito saber a opinião de vocês queria muito que vocês deixassem aí nos comentários o chute de vocês o palpite de vocês lembrando que vocês tem que mandar o palpite logo né porque amanhã já começam os spoilers aí já não vai valer mais mas se você está vendo isso depois quando os spoilers já estão começando deixem aí embaixo se algum desses palpites aqui alguém já acertou para a gente ver aí quem é que mandou bem nesses palpites novamente lembrando galera se vocês curtirem esse conteúdo se vocês curtem o canal se vocês querem que a gente traga mais conteúdo como esse não esqueçam de se inscrever de dar o like compartilhar isso ajuda muito lembrando que esse mês de abril nós estamos no VEDA ou seja é vídeo todo dia e nós vamos tentar esse mês botar vídeo todo dia e eu espero que vocês curtam muito muito obrigado pela atenção de vocês muito obrigado por assistir até agora eu vou ficando por aqui um beijo no coração de vocês e até a próxima valeu esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal apoie o canal também ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil e de quebra ainda ganhe diversas recompensas confira todos os detalhes em www.padrinho.com.br barra diário planinauta e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti